Esse quadro, pra quem não sabe, é o verdadeiro ou falso, né? Eu criei pro Esporteira Ativo, eu criei pra um programa que a gente tinha lá na época chamado Dois Toques, que era um programa que eu coordenava e era basicamente, você traz uma frase e você define se essa frase é verdadeira ou é falsa. Só que, porra, tem algumas frases que a gente traz pra esse programa, pra esse programa, no caso, pra esse quadro, que às vezes não é nem verdadeira nem falsa. Porque a frase de hoje é a seguinte, a chegada de Cuca bota o Atlético na briga pelos principais títulos na temporada. E por que eu escolhi essa frase? Cara, eu vi muita gente falando, agora o Atlético é Tripsicorô, irmão. Agora ninguém segura. Agora o Atlético briga por Brasileiro, Liga dos Campeões, Copa do Mundo, Olimpíada, Pan-Americano e, porra, e Mundial de Judo. E, cara, assim, vamos ser sinceros. Eu não acho que seja por aí. Eu acho que a chegada do Cuca, ela é muito importante em alguns aspectos. Um cara vencedor, um cara que, pô, tem uma bagagem que eu acho que pode ajudar o Atlético. O Atlético, ele é um time jovem, ele é um projeto, assim, que ainda tá se iniciando nessa questão de brigar pelos títulos mais relevantes. Então, acho que tudo que o Cuca viveu no Galo, tudo que o Cuca viveu no Palmeiras, tudo que o Cuca viveu no próprio Santos, no São Paulo, no Flamengo, no Cruzeiro, no Botafogo, no Fluminense, acho que vai fazer o Atlético, de alguma maneira, sugar um pouquinho dessa bagagem do Cuca. Até porque a gente sabe que o contrato do Cuca não vai ser tão longo. Acho que o Cuca, ele chega numa posição muito importante de botar as peças no lugar. O Cuca, ele chega pra botar o Godoy de lateral, pra botar o Gamar na zaga, pra botar o Mastriani no ataque, pra botar o Vizuzapele de 10, pra botar o Christian no time titular. Entendeu? Pra ordenar uma casa que o Osório, ele fez questão de deixar extremamente bagunçado. E, assim, acho que esse papel é muito importante. Porque eu acho que o Atlético não precisa de uma inovação tática pra brigar por títulos. Eu acho que conforme seu time for mais limitado, é natural você brigar por títulos ali, só se, taticamente, tiver uma inovação ou você for um monstro competitivo. Porque, por exemplo, o Cuiabá é um time limitado, que consegue ali muito, na base da força física, brigar e se manter na Série A. Mas se você for parar pra pensar, time limitado que briga por títulos como Fortaleza, é porque você tem ali um grande trabalho de treinador dos caras. Então, assim, eu acho que o Atlético não é esse time limitado. Só pra deixar claro, eu acho que o Atlético é um time muito bom, que ele precisava só desse posicionamento ideal das peças. Eu acho que o Atlético precisava só dessas peças no lugar pra ir, sim, deslanchar. A gente vai ver se é realmente isso. Eu acho que a partir do jogo contra o Londrina, e acho até interessante o Kuka já pegar o time num nível de cobrança alto, porque acho que, assim, também tem uma questão mental ali do técnico experiente, saber administrar o grupo. Lembrando até que na passagem dele pelo Corinthians, ele também teve um jogo de vida ou morte ali pela Copa do Brasil, se eu não me engano, contra o Remo, e acabou classificando o Corinthians. Então, assim, é um cara que até no momento de maior pressão do mundo, ele conseguiu ser bem-sucedido nesse aspecto de mata-mata. A gente lembra, por exemplo, como foi o Libertadores com o Galo. Então, acho que ele vai ser muito útil nesse momento. Mas, assim, eu acho que o grande ponto do Kuka é esse. Botar as peças no lugar, criar um bom ambiente, potencializar essa equipe dando confiança, e conforme o tempo for passando, aí vai ajeitando aqui um trabalho aqui, vai ajeitando trabalho ali, vai acertando as coisas, vai arrumando as coisas. Isso é o suficiente pra fazer o Atlético brigar por títulos? Por isso que eu digo que é muito extremo, talvez seja. Talvez seja. Porque ninguém é campeão por antecedência. Ninguém é campeão brasileiro em março. Ninguém é campeão da Copa Sul-Americana em março. Ninguém é campeão da Copa do Brasil em março. Mas eu acho que, quando você é campeão em novembro, você entende o que te fez campeão. Aí talvez esteja um detalhe em março, talvez esteja um detalhe em fevereiro, talvez esteja um detalhe em abril. A construção de um time campeão, ela não vem em antecedência. Ela vem de peça a peça, tijolinho a tijolinho. Quando você desenha ali o muro, você não tem ele pré-estabelecido, ah, esse time vai ser campeão, ou esse time não vai ser campeão. Quando você desenha o muro, é um muro. E esse muro, ele pode te levar a lugares muito altos, como ele pode cair. Mas acho que a construção desse Atlético campeão, ela passa a ser uma construção um pouco mais segura com o Cuca. Ela passa a ser uma construção um pouco mais, assim, se sabe como fazer um muro no Atlético hoje. O ponto é esse. Se sabe como fazer um muro no Atlético hoje em um elenco inexperiente. Em um elenco de muitos jovens, e quem não é jovem ali, tem poucos jogadores cascudos. Tem poucos jogadores multicampeões no Atlético. Então acho que isso precisa ser dito. Porque eu acho que o trabalho do Cuca também tem essa questão da bagagem, da experiência, de, no momento decisivo, ele estar ali e saber motivar um grupo. No momento decisivo, ele estar ali e saber dar carinho quando precisa, cobrar quando precisa, que só um treinador sabe, um treinador com bagagem sabe fazer. Repito, acredito que isso vai ser suficiente para fazer o Atlético brigar por títulos. Por todos, não. Acho que por todos os títulos o Atlético não briga, não. Mas acho que por alguns títulos o Atlético tem condição de brigar, principalmente as Copas. E é uma teoria muito parecida que eu tinha antes do Cuca chegar. Porque, repito, o Atlético se candidatar a brigas por título é pelo Cuca, mas é também pelo time. É pelo Cuca, mas também é pelo material humano que se tem. É pelo Cuca, mas é também por uma força muito grande que se tem ali na equipe. Tá ligado? Então, é um sentimento que a gente vai entender quando aconteceu o estado. Até agora o estado não aconteceu, até porque o trabalho não começou. É essa terça-feira que o Cuca vai iniciar os trabalhos e tudo mais. Mas podemos dizer que a gente está à espera do estado. Para a galera que gosta de Big Folha, a gente está à espera do Big Folha. Porque, assim, quando a gente entender que esse time tem capacidade de brigar por títulos, vai ficar claro. A gente não vai precisar de um aviso prévio. Vai estar claro. Claro. Como, por exemplo, depois de classificar contra o Flamengo na Copa do Brasil de 19, a gente entendeu que a gente poderia bater de frente com qualquer um. Como depois... Acho que foi Bahia, né? Ali que a gente entendeu que o título da Sul-Americana em 18 era uma realidade. Em 21, acho que foi depois do jogo contra a LDU. Em 22, acho que foi depois do jogo contra os estudiantes. Então, assim, é o momento que todo mundo se olha e fala, porra, velho, será que vai dar? Será que vai dar? E acho que o Atlético tem muito jogado bom. O Atlético tem um técnico vencedor. E a junção desses dois fatores, junto com estrutura, junto com torcida, junto com... Enfim, uma tabela que, se Deus quiser, vai facilitar para o Atlético, principalmente nas Copas, eu sinto que esse estalo, ele vai vir de uma forma, ele vai vir de uma maneira que a gente vai perceber. O Atlético pode brigar por títulos, o Atlético pode brigar pelos principais campeonatos, então, querendo ou não, a frase não deixa de ser verdadeira, mas, nesse momento, eu ainda não brigo. Mas eu acho que, com a evolução natural do trabalho, que é uma evolução que a gente imaginava que até aconteceria com o Osório, eu acho que, a partir daí, sim, a gente vai ver esse Atlético num patamar que, talvez, não seja dos clubes de maior investimento do Brasil, Flamengo, Palmeiras, Galo, enfim, mas um Atlético que... O Kuka, ele vai entender um pouquinho sobre isso no Atlético, né? O Kuka vai entender que no Atlético, nem sempre você compete com o mesmo material humano que seus adversários. Às vezes, o nível competitivo do Atlético, ele permite você competir com um pouquinho menos. Ele permite você competir com menos força, com menos material humano, com menos investimento, com menos força mesmo. mas o Atlético, ele é tão... Ele é um clube, ele é tão rebelde. O Atlético, ele é um clube tão... Ele não se incomoda de desafiar os outros que eles se coloquem em brigas que nem ele imagina que ele alcança e que ele tem potencial pra chegar lá. Valeu, pessoal. Tamo junto. Era isso.